Está sendo que a gente tem uma visa para educação para adultos, agora que pode condicionar que está sendo sério a situação aqui na Aruba, está assim que não tem que ir ao 100% online, que é educação para adultos, que é a APIE para a Universidade de Aruba. E o que está em outras escolas, é o momento que o povo está na escola, que é agora que a crise tem decidido que está possível para voltar de uma lesa na escola, e agora eu tenho que pensar eventualmente para evitar aglomeração, que é agora eu tenho que pensar que a metade da população de escola por bem tal dia, e a outra metade também em outro dia, para assim evitar que tem demasiada aglomeração, e o pensamento se traz, na verdade, está difícil muito não para manter a social decisão, não está corre, não está ruim, mas a ideia está para ter menos gente possível agora em um espaço. Outras semanas estão em deliberação, que eventualmente o aluno não começasse um tuts de um nível na APB, para todos permitir que com 40 multas, para dia, para todo o terreno de escola, para sobre o ensino, e se ele vem com um retraso muito grande, depois de se investigar até dia 3 de setembro, que está permitindo que todos, e agora é, com 40 multas, por bem, e, em ter e plazas de escola, então é agora que está respeitando o protocolo de DFG, o que o crisis team está pedindo para ter social distancing, e que está cumprindo certas obrigações, que é isso que não está em maneira como o nosso mestre pensa. 90% do PROMES survey vai indicar que não quer capacitação para o que está a digitalização e a ensinança. Não avisa que não pôr. Para que é impossível que 90% sobre a maioria de Aruba, a nossa unha país está com o mais alto de uso de Facebook. Facebook e até digital. Que é impossível que o 90% do meu mestre não tenha Facebook, ou não tenha subido Facebook, ou não tenha e-mail, ou não tenha WhatsApp. Para sobre a hora da nossa parte de educação na distância, tanto que, eventualmente, via e-mail, você manda material para emocionar na casa. Via WhatsApp, você manda material, ou você comunica que é maior, ou via Facebook page. Que é impossível que o 90% do meu mestre não tenha Facebook, não tenha WhatsApp, não tenha e-mail.